O filme Um Grito de Liberdade fala sobre o massacre dos escravos às margens do Rio Joanes. O Levante dos Joanes aconteceu no dia 28 de fevereiro de 1814 e foi uma das primeiras insurreições em busca da abolição da escravatura no Brasil. Durante a apresentação do filme da Barraca da Gávea, autoridades e professores envolvidos com o tema estiveram presentes. Esse filme partiu justamente de um projeto da Secretaria da Educação, que é Educa Sete Minutos, onde os alunos das escolas do município poderiam concorrer a um edital e eles foram capacitados justamente na parte de roteiro, de filmagem, através de atores dos desocupados que tiveram várias oficinas e aí cada turma em cima do seu tema desenvolveu essa ação. No caso específico da escola Ana Lúcia Magalhães, houve uma discussão com os alunos e como há cinco anos a gente realiza um trabalho de trazer os meninos aqui para a Praia de Buraquinho para ter uma aula prática sobre o Levante do Rio Joanes, surgiu a necessidade de a gente fazer um documentário, já que os alunos seriam capacitados e teriam todo o apoio para a gente produzir um filme. E a partir daí foi construído esse roteiro do filme, depois nós fomos fazer algumas filmagens na Praia de Buraquinho, lá em Camarçalil, justamente através de um canavial, fechou a produção e nós estamos fazendo um lançamento justamente hoje, no dia 28 de fevereiro, que é quando ocorreu o massacre no Rio, aqui nas margens do Rio Joanes. Eu acho que primeiro a gente tem que agradecer a professora Judásio Freitas, o historiador, que foi ele que buscou isso, ele que descobriu nos livros e trouxe isso aqui para a Laura Freitas. E segundo, Coriolando, que é um parceiro que abraçou esse projeto, junto também com o professor Tássio Relevante, que a gente já vem desenvolvendo já há 10 anos e vários encontros já foram feitos aqui na Barraca da Gávea. Eu acho que o diferencial deste ano específico, com essas novas tecnologias que os jovens têm acesso, a gente tem que buscar justamente através da imagem, porque o aluno visualizando, ele adquire aquele conhecimento de forma mais prática. Então, já que juntou a fome com a vontade de comer, teve a capacitação, os alunos passaram por isso, por que não fazer esse documentário? E agora os alunos podem, através de um link no YouTube, passar para os pais, para os irmãos e todo mundo ter acesso a esse fato tão importante, tão histórico aqui da nossa cidade. Perfeito. Parabenizar primeiro o Coriolando, o professor Judásio, que são guerreiros e todas essas pessoas envolvidas nesse documentário, os estudantes que fizeram esse documentário e dizer da importância disso, que é levar conhecimento para os alunos, é levar conhecimento para a cidade. É a importância da história, mostrando tudo o que aconteceu na cidade de Laudio Freitas e nesse rio tão importante, que inclusive vai ser tema de debate, seminário no dia 3 e 4 de abril, no Centro Pan-Americano de Judô, onde nós vamos discutir todos os problemas do rio e as soluções que nós podemos para salvar um rio de tão importância, de uma história tão rica para a cidade de Laudio Freitas. É de muita importância esse vídeo, esse documentário, que o professor Judásio nas suas pesquisas em 1998, há 20 anos de atrás, descobriu que os negros, os negros de Malê foram massacrados do Porto da Barra e foram executados e maltratados aqui na margem do rio Joane, que faz parte de nossa Santa Mara de Pitanga aqui em Laudio Freitas. É muito importante, hoje pela manhã teve a exibição do filme e agora à tarde os alunos de escolas municipais e estaduais já assistiram também o filme e agora nós vamos ter uma roda, um debate, diálogo, falando dessa grande importância de hoje, 28 de fevereiro, o dia do levante do Joanes. Para mim foi muito importante desde o início do filme, pois tudo começou na sala de aula, onde a gente teve a oportunidade de produzir o roteiro e também teve as oficinas, de filmagem, de atuação também, então foi uma grande experiência para os alunos. E participar do projeto foi de uma forma muito especial, pois tivemos acesso total na produção, desde o roteiro até a filmagem. Assim acho que as futuras gerações irão se interessar pelo vídeo e assim todos irão conhecer a história.